Música Vem pra ver, vem, vem, vem É ritmo É ritmo de festa Vem pra ver, vem, vem, vem É ritmo É ritmo de festa Vem pra ver, vem, vem, vem É ritmo É ritmo de festa É medido hein Marcão A lourinha de Santa Cruz falou Por regra, não prega Ele falou, vem aqui pro rodo Vem pra ver, é ritmo É ritmo de festa Vem pra ver, vem, vem, vem É ritmo É ritmo de festa Claro que é porra A lourinha ficou chapada Tava junto com o Marcão de lança Já bateu de testa Ele falou pra ela Olha a lourinha, olha a lourinha É ritmo É ritmo de festa Vem pra ver, vem, vem, vem É ritmo É ritmo de festa Vem pra ver, vem, vem, vem É ritmo É ritmo Vem pra ver, vem, vem Vem pra ver, vem, vem Vem pra ver Vem pra ver, vem, vem É, o que é um choque Vem pra ver, vem, vem É ritmo de festa, vem pra ver, vem, vem, vem É ritmo, é ritmo de festa, vem pra ver, vem, vem, vem É ritmo